A licenciatura em Química Tecnológica é única no país e pretende formar quadros com bases científicas e capacidade tecnológica para desempenhar em atividade profissional na indústria química e associadas, contribuindo para o desaparecimento do knowledge gap existente entre a formação tradicional em Química das Faculdades de Ciências e a Engenharia Química das Escolas de Engenharia. Eu escolhi o curso de Química Tecnológica porque criou uma perceção que era um curso que estava mais adaptado à realidade de trabalho. Por um lado transmitia conhecimentos químicos fundamentais, como a Química, a Física e a Engenharia e por outro lado estava adaptado em temas mais amplos como a Economia, a Gestão e a Segurança. A bagagem científica que tinha do curso foi fundamental. A importância do curso foi enorme. Portanto, acho que a principal arma que me deu, ou a ferramenta que me deu, foi aprender a aprender. Portanto, acho que saímos daqui com uma grande vontade de aprender e com capacidade para aprendermos por nós próprios. A Licenciatura em Química Tecnológica tem como objetivo a aquisição de competências que permitem aos estudantes desenvolverem as suas capacidades de liderança, de trabalho em grupo, de exposição de ideias e de operacionalização dos conhecimentos adquiridos. A minha vida profissional teve várias fases diferentes. Trabalhei a primeira investigação. Nunca tive que procurar trabalho. Isso também foi uma coisa boa. Quando saí da faculdade fui para fazer o estágio e fiquei durante 20 anos no mesmo Instituto de Investigação. Química Tecnológica foi importante para mim porque me deu muitas bases para não ter medo de abarcar qualquer que fosse a viagem. O bom da Química Tecnológica é que nos dá uma visão muito abrangente da Química, não só na parte científica e mais teórica, mas também muito na parte prática, a parte laboratorial, e também uma ideia muito específica na parte de política, económica, de gestão, que faz falta depois quando sai para o mercado de trabalho. A licenciatura em Química Tecnológica tem como objetivo a aquisição de competências que permitem aos estudantes desenvolverem as suas capacidades de liderança, de trabalho em grupo, disposição de ideias e de operacionalização dos conhecimentos adquiridos. Não é por acaso que hoje se diz que vivemos no VUC environment, volatile, uncertain, complexo e ambíguos, e esta adaptação tem que ser constante. Por outro lado, o facto do curso também estar em constante adaptação, isso está no ADN do curso e fica no ADN dos alunos, que por sua vez têm que se adaptar consoante a empresa que se vão inserir e o país onde vão trabalhar. Este curso mudou a minha vida profissional, porque após acabar este mesmo curso tive a possibilidade de ingressar logo no mercado de trabalho e nunca tive nenhuma dificuldade em arranjar, neste caso, emprego, nesta mesma área. Consegui, este curso deu-me capacidade técnica e capacidade de adaptação para enfrentar objetivos, para qualquer área em que qualquer problema possa ter, em termos profissionais, conseguir não ter medo e conseguir trabalhar. Pretende-se proporcionar uma visão mais abrangente das aplicações da química, incluindo visitas de estudo a unidades industriais, por forma a potenciar abordagens interdisciplinares a problemáticas atuais, como o controle de qualidade, a segurança industrial, a energia e o ambiente e a valorização de resíduos. Tomei que eu trabalhar em várias áreas, se fosse na área das energias renováveis, se fosse depois na parte dos vários materiais que tive que conhecer, trabalhar e estudar, se fossem cerâmicas, coitos de transferência de calor, tintas. Tive a felicidade de ter professores extremamente exigentes, com prazos bastante apertados, o que me permitiu agora poder, com bastante facilidade, atacar os problemas ou os desafios que se colocam no meu dia-a-dia, tanto como investigadora como professora. Vocacionada para o mercado de trabalho, mas com uma fração significativa que alunos aprovirem para segundos ciclos de estudos, na mesma área ou noutras complementares, a versatilidade da formação é certamente chave para o sucesso em termos da implantação no mundo do trabalho, em diversos setores empresariais, em Portugal e no estrangeiro. Estou neste momento com uma área de refrigeração, assim que toda a parte química física é extremamente importante para poder trabalhar agora, a parte dos materiais também e depois, por exemplo, na desalinização, em que vem toda a química analítica e também um bocado da química inorgânica, que neste momento são muito, muito úteis para poder continuar a fazer o meu trabalho. Eu trabalho em microtecnologias, portanto, estou a desenvolver laboratórios em chip. Aquilo que nós conseguimos ver num laboratório, por exemplo, de química, pode ser miniaturizado para uma polegada, ou seja, para a área de uma unha, e aquilo que eu faço é determinar quais são as características específicas desse chip, que pode conter a parte de reação, a parte de análise, a parte biológica, o que seja, para conseguir fazer todo um processo que nós poderíamos fazer num laboratório normal, aqui em cima no C5, mas que podemos levar para casa e utilizar. Legenda Adriana Zanotto